Neste domingo, o Maracanã estava fechado para voluntários e familiares, mas em apenas quatro dias os olhos de todo o mundo estarão voltados para cá. A movimentação no entorno do estádio tinha um motivo especial, o ensaio geral para a cerimônia de abertura. Eu acho que vai ser maravilhoso, nós estamos acompanhando os ensaios da nossa filha que vai participar da abertura e a expectativa é de uma cerimônia maravilhosa. O ensaio também serviu de teste para a organização dentro e fora do estádio com milhares de pessoas chegando ao mesmo tempo. Por enquanto, os segredos da grande festa do esporte estão sendo guardados às sete chaves, mas já há quem idealize cada detalhe da cerimônia. A gente sempre espera que tenha muita pirotecnia, porque das outras vezes que a gente assistiu sempre teve muita pirotecnia. Mas aqui acho que vai ter uma personalidade muito brasileira, porque a gente tem muito a mostrar em termos culturais e de belezas naturais para o mundo.